O Samu e bombeiros fazendo um resgate de emergência de uma criança em patrocínio. Vamos conversar primeiramente com o bombeiro Major Nelson, que é o comandante do Arcanjo, que é esse helicóptero que tem como base Uberaba e está socorrendo essa criança. O segundo resgate aqui na região, né comandante? Ah, sim. A gente começou recentemente lá em Uberaba e a região aqui do Triângulo Norte está sendo bastante privilegiada com esse serviço agora, com esses transportes que demandam maior velocidade. no transporte. Então, quanto antes a gente chegar e levar o paciente até o hospital de referência, é o adequado. Bom, comandante, e esse caso de hoje especificamente o que é? É uma criança que teve um problema de nível circulatório, um sangramento que tem que ser investigado e aí a referência não é em patrocínio mais, vai ser na cidade de Uberlândia. E aí, em função do estado dela e do possível agravamento do quadro de saúde, aí optou-se por fazer o transporte aéreo. E em função disso também, consegue manter a unidade de suporte avançado aqui no município para continuar prestando o atendimento da população. O secretário de saúde, Humberto Bonizete, e o seu grupo de trabalho presentes aqui, dando todo o apoio, não é, Humberto? Realmente nós temos que apoiar. Isso é uma demanda que faz jus quando nós implantamos o serviço, resgatamos este projeto no início de 2017 e hoje estamos correndo os frutos, exatamente nessa área de urgência e emergência, dando para a nossa população, para a nossa região, meios mais eficazes e mais rápido de poder estar dando um atendimento, principalmente no caso dessa criança, que agora o tempo é primordial para a permanência da vida dela, para o seu estado de saúde. E aqui nós queremos, inclusive, parabenizar a administração municipal por ter nos dado todo este apoio de resgatar esse serviço do SAMU e hoje ele tornar uma realidade no nosso município. Essa criança, especificamente, como comandante já disse, é uma doença circulatória, vai ser levada para onde? Ela vai ser levada para a UF, que é a nossa referência, o Hospital de Clínicas da UF de Uberlândia, onde ela esteve no pronto-socorro, foi estabilizada e agora está sendo feita a transferência. E a grande vantagem do SAMU é que nós temos uma transferência zero, ou seja, você sai daquele procedimento normal, de toda aquela burocracia, de fazer uma transferência. Quando é socorrido pelo SAMU, o próprio SAMU já tem a entrada liberada no Hospital de Clínicas da UF. Obrigado, secretário. Obrigado, Major Nelson, comandante do Arcângelo. Dando sequência aos nossos trabalhos, vamos conversar com o pai da criança. Você é pai da criança, não é seu nome? Micael de Souza. Micael, infelizmente, o seu bebezinho é uma criança de sexo feminino ou masculino? Masculino de seis meses. Ele está diagnosticado com anemia grave. Como não tem recurso aqui no patrocínio, não tem bolsa de sangue, ele vai ser transportado para Uberlândia para ter um atendimento mais profundo e examinar melhor. E graças a Deus, com recurso maior, com mais rapidez, o helicóptero? O helicóptero vai levar ele rápido, vai poder chegar lá, atender ele melhor, fazer o exame mais detalhado para ver o que está causando essa doença nele. No caso, a sua esposa que vai no helicóptero. Não, no caso, como ela é de menor, vai a avó dele. Aí nós vamos no carro atrás. Então, comandante, a partir de agora, outros? Outros atendimentos deverão acontecer pelo fato de que a patrocínio ser uma regional e o helicóptero dos bombeiros está sediado aqui pertinho, em Uberaba. É, exatamente isso. O que, esses dois meses de trabalho em Uberaba, do Boa, eles estão realizando já diversos atendimentos e a tendência agora, os acidentes mais graves em rodovias, serem realizados transportes tanto para Uberlândia, Uberaba, no helicóptero e os transportes também intrahospitalar, como é o caso do que aconteceu aqui na data de hoje. Então, nós vamos realizar um treinamento conjunto com os militares do Boa. Eles virão aqui para dar uma instrução e nós vamos reunir tanto os membros do Corpo de Bombeiros quanto do SAMU para poder fazer esse trabalho com mais eficiência. Fazer o acionamento de forma mais rápida, nós vamos monitorar os campos de pouso do helicóptero na região. Nós esperamos com isso aí que aquelas vítimas que necessitam de um atendimento mais rápido, elas possam ter esse atendimento e tenham uma chance de sobrevida e de recuperação muito maior. Bom, e a partir desse treinamento, quem ganha com isso, na verdade, é a população, né, Tenente Jesus? No caso dessa criancinha hoje, era um atendimento de muita urgência. Há muitos acidentes aqui, pelo fato de nós termos várias rodovias. E isso tudo vai contabilizar a favor da vida. Exatamente. Alguns transportes demoram, muitas das vezes, por conta do horário. Muitas das vezes, a 3,65, ela está muito cheia, dependendo do horário. Então, o helicóptero, né, vai facilitar demais. E nós esperamos aí que realmente o atendimento da população possa melhorar. Tanto, né, com a vinda do SAMU, né, agora com esses equipamentos, né, e helicópteros, enfim. A população aí está sendo bem atendida e podendo fazer aí uma cidade boa de se morar. A população aí está sendo bem atendida e podendo fazer aí um atendimento da população, né, e, 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 e,